O bom velhinho espera sua casa linda e muito decorada nesse Natal. E Natal é com a Nathalie. É aqui que você encontra tudo o que existe de mais lindo no mundo pra deixar sua casa realmente enfeitada, com muito amor. Aparelhos de jantar, gente, com motivos natalinos pintados à mão, você tem na Nathalie. Bolas quebráveis, inquebráveis, iluminadas, bolinhas, gotas. Você encontra Papai Noel de todo estilo. Tem, inclusive, cartão de Natal, guardanapos com motivos de Natal, embrulhos de presente, embalagens maravilhosas. Olha só a ceia, pode ser divina como essa. A sua árvore tão transada como essa daqui, elas dão a dica de como fazer uma árvore na parede. Guirlandas muito maravilhosas, com todas as cores que você imaginar. Você encontra muito dourado, muita prata, muito vermelho, muito azul, branco. Não falta opção. Você que quer uma casa linda, tem que vir a Natal, porque essa é uma loja especializada. Presépios de todos os estilos, desde o menor até um presépio especial como esse daqui. Olha que coisa mais linda. Não falta variedade, não falta opção para ter uma casa bárbara. E o bom é o seguinte, você pode gastar aqui o quanto quiser, porque tem para todo gosto e para todo bolso. Você tem, inclusive, enfeites para porta como esse daqui, que custa quanto, senhor? R$ 3,60. R$ 3,60. E um presépio como esse, maravilhoso, esperando por você. Tem que vir para a Nathalie, gente. Eles estão te esperando no Tucuruvi, em Moema, Brooklyn, Pacaembu, Itaim, Moca, Vila Mariana, Alphaville, nos shoppings Morumbi, Plaza Sul, Anália Franco, Paulista, West Plaza, Higienópolis, Eldorado, Center Norte, Central Plaza, Aricanduva e Jardim Sul. Natal é com a Nathalie. Venha conhecer a coleção dourada, que está divina para um novo milênio, cheio de muito ouro, de muita luz. Aproveite. Estados Unidos, 2.205. O telefone é 3064-8364. Vem.